Oficial E quando o rio tava na porta De que mais tinha saudade Esse fui eu Jorei na calçada Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem Dizendo o céu Pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Então tá Até a próxima vida Vai se liga Se der muito esse doido Aí cê lembra Que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Vai se liga Se der muito esse doido Aí cê defensa me grita Até a próxima vida Vai se liga Se der muito esse doido Aí cê lembra Que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida A gente liga, se enriquecido, se parece limpeza E grita, grita Tô tá tosida pra ser toquinho da sua vida Tô tá tosida pra ser toquinho da sua vida Tô tá toquinho da sua vida Tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido é em Cê lembra que eu sou top doido da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido é em Cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido é em Cê lembra que eu sou top doido da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido é em Cê nem pensa, me grita Mas se o que é, se der ruim que esse doido é em Cê lembra-se E aí Obrigado.